A vibe é ser feliz, vou deixar vocês louquinhas, vou deixar vocês louquinhas Mulher nasceu pra forgar, não pra ficar na cozinha Tem rolê, nóis tá de nada, acelera que elas gostam Assunto, assunto é mulher, meu currículo tá foda A vibe é ser feliz, vou deixar vocês louquinhas Mulher nasceu pra forgar, não pra ficar na cozinha Tem rolê, nóis tá de nada, acelera que elas gostam Assunto, assunto é mulher, meu currículo tá foda A japonesa, a loirinha, a pretinha e a moreninha Diz que homem nenhum prece, eu sou da mesma ladainha Elegância, tem estilo, nós tem dos pés a cabeça Nós sabe como tratar, a mais interesseira Eu sou cachorro, quer romance, ler Romeu e Julieta Namorar é um cara e só problema pra cabeça E é pra fazer gostoso, quero serviço completo Quem beija é criança e a mulher de verdade Sigilo absoluto, vem que nós dá um talento Nada de cinquenta, o que nós quer é cem por cento É pra fazer gostoso, eu quero serviço completo Quem beija é criancinha e a mulher de verdade Sigilo absoluto, vem que nós dá um talento Nada de cinquenta, o que nós quer é cem por cento A vibe é ser feliz, vou deixar vocês louquinhas A mulher nasceu pra forgar, não pra picar na cozinha Tem rolê, nós tá de nada, acelera que elas gostam Assunto, assunto é mulher, meu currículo tá foda A japonesa, a loirinha, a pretinha e a moreninha Diz que homem nenhum prece, eu sou da mesma ladainha Elegância é ter estilo, nós tem dos pés a cabeça Nós sabe como tratar, a paz interesseira Eu sou cachorro, quer romance, ler Romeu e Julieta Namorar é um cara e só problema pra cabeça E é pra fazer gostoso, quero serviço completo Quem beija é criança e a mulher de verdade Sigilo absoluto, vem que nós dá um talento Nada de cinquenta, o que nós quer é cem por cento É pra fazer gostoso, eu quero serviço completo Quem beija é criança e a mulher de verdade Sigilo absoluto, vem que nós dá um talento Nada de cinquenta, o que nós quer é cem por cento Jum, 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 Jum Tchau, tchau.